A 17ª edição do Bora de Bike que aconteceu em Goianira começou assim, de um jeito bem goiano. Era bem cedinho, com o sol já saindo, quando os participantes começaram a chegar. Tinha ciclistas de todas as idades, com bicicletas e roupas bem diferentes, cada um com seu jeito de pedalar. Marcos não perde uma edição. Além da bicicleta, olha só o que ele traz, o berrante. Tem que estar na bicicleta, onde a gente vai, você tem que levar o que é da terra. O pátio ao lado do lago de Goianira ficou repleto de ciclistas que aproveitaram a tenda do Fernando Bicicletas, um dos parceiros da Record Goiás, para dar aquela calibrada na magrela. Regular os câmbios, regular freio, tirar jogos, deixar a baixa, não ficar corrente. Aquele ajuste de última hora, toma feita aqui, antes do passeio. A Prefeitura de Goianira também deu todo o suporte para os ciclistas. É um evento para a família, nós vemos pessoas de várias idades, criancinhas, pai, mãe, avô, enfim, um evento para a família de Goianira. Ciclismo é família, é união, olha só, filho, pai, aqui, esposo, a esposa ao lado, fazem parte de um grupo que se formou há quatro anos aqui em Goianira, o pedal locomotiva. O ciclismo é você ser exemplo, é superação, conquistas, então o principal objetivo é mesmo influenciar na vida de outros de uma maneira positiva. O Bora de Bike chega a 17ª edição com sucesso de inscritos. Todos receberam o kit já na chegada e tiveram um lanche recheado de gostosuras, oferecido e bem preparado pelos supermercados Tatico. Pela primeira vez no evento, o Uzi Móveis, parceiro goianiense, também estava presente dando aquele apoio aos participantes. Essa é a 17ª edição, com muito orgulho em Goianira, para mostrar ao povo do interior também que bicicleta é um meio de transporte e de saúde. Mas chega de falar, né gente? É hora de pedalar. Bora de Bike? Todos os ciclistas aqui e a contagem regressiva para começar a 17ª edição do Bora de Bike. Um, vai lá gente! Um, vai lá gente! Por cima, por baixo, por todo lado, a animação tomou conta. E não foi só pedalar que tirou o fôlego. Olha só esta imagem! A natureza enfeitou de forma generosa as ruas da cidade, como presente aos que se animaram nos 8 quilômetros de trajeto. A Unimed cuidou de quem pedalou, com pontos específicos para hidratação montados no percurso. Uma tenda foi montada pelas faculdades fã padrão. Lá o ciclista pode se preparar para começar o percurso em uma sessão de relaxamento antes e depois da pedalada. Gente, como é que vocês estão aí? Está todo mundo animado? Está animado! Vai chegar nos 8 quilômetros! De longe se viu uma fila sem fim. Prêmios, diversão, saúde, família reunida e muita irreverência marcaram o sucesso de mais uma edição do Bora de Bike. Música Música